Muitos não sabem, mas a primeira metade de One Piece é conhecida como o mar da sobrevivência. Piratas obviamente fazem parte dos perigos que dificultam em muita jornada de qualquer um que queira navegar por aquele lugar chamado Grande Rota. Bandidos, caçadores de recompensa, reis dos mares, fazem parte sim da equação quando se prepara para zarpar o seu navio. Meus tesouros e riquezas, deixei tudo naquele lugar. Se quiserem, podem ir buscar. Como a simples frase, Gold Roger impulsionou uma nova era, a grande era dos piratas. E no meio do mar da sobrevivência, entre perigos nomeados e outros não catalogados, essa era chegou ao seu ápice, quando por fim todos os concorrentes ao título do rei dos piratas foram filtrados pelos seus punhos e seu sangue derramado. Os mais fortes sobrevivem. A pior geração nasce e esses piratas em ascensão ficam conhecidos como os supernovas. Uma curiosa dualidade ligando sim o nome a Super Novato e também a Super Nova. Um evento astronômico que ocorre durante os estágios finais da evolução de algumas estrelas. Uma verdadeira explosão. Quem irá superar quem na jornada final? Quais os seus poderes? E quem é o mais poderoso dentre esses piratas? Quero saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso. Agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente muito bem. Mais um vídeo aí de One Piece. Hoje trazendo os ranks, forças e poderes de todos os supernovatos. E claro, colocando algumas curiosidades que talvez você não conhecia. Vocês vão notar que independente da posição onde esses piratas estão. Eles podem subir ou ocupar outros níveis de rank. Por conta dos seus feitos ainda não terem sido de todos mostrados. Então espero que você se divirta com esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Ativa o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Escritão Mangalático, dispara o like para dar uma fortalecida. E agora sim você vai descobrir quem são os mais poderosos dentre os supernovos. A imponência de um pirata, a primeira impressão da sua força. São geralmente ditados pela recompensa que ele ou ela ganha ou possui. Portanto, quanto maior esse número pela sua cabeça. Mais fama ou infâmia e respeito os piratas recebem. Quaisquer piratas novatos que conseguem receber uma recompensa acima de 100 milhões. Antes de embarcarem então para o novo mundo. São considerados impressionantes. Porque esse valor já afirma que esse tal novato cometeu atos criminosos de graus catastróficos. E fora os grandes nomes que vamos falar nesse vídeo. Temos outros personagens que também conseguiram o título de supernova. Belami, por exemplo, uma vez teve o seu título semelhante. Ele era conhecido como o grande novato. Devido a sua recompensa chegar ali a 55 milhões. Algo que a sua tripulação e os habitantes lá de Moktau achavam de fato impressionante. Deve-se notar que depois dos dois anos do timeskip. Sua recompensa realmente ultrapassou aí os 100 milhões. No anime Shanks chama Portigas de Ace de supernovato durante o encontro entre ambos. 4 anos atrás da linha do tempo. No entanto isso não ocorreu no mangá. Karibou e seu irmão Koribou. Ambos também são conhecidos por matar diversos marinheiros. E figuram aí no hall dos supernovatos. Mesmo na grande frota de Luffy. Temos alguns destaques como Cavendish. Que conquistou e ganhou uma reputação elevada entre todos os novatos. Com uma recompensa enorme de 280 milhões. E isto foi muito antes da pior geração brilhar. E também o ano após a ascensão da pior geração. Pelo menos mais um supernovato ganhou infâmia. Bartolomeu o canibal procurado por matar civis inocentes. Ele é odiado e desprezado por muitas pessoas. Piratas e cidadãos. Capitão do Bartoclube ele se inspirou para ir ao mar. Depois de testemunhar as ações de Monkey Deluxe. Mas certamente o grande destaque fica dois anos antes da história atual. Onde 11 supernovatos chegam ao arquipélago de Shaboud quase simultaneamente. Esses 11 ao lado de Barba Negra. São considerados a pior geração devido as suas ações individuais. Que trazem grandes ou terríveis mudanças para todo mundo. Deixando impactos profundos e duradouros. O ápice da era de Roger vinha com o que tinha de pior para oferecer. Entre esses 11 embros temos 9 equipes diferentes. Sendo 9 capitães e 2 companheiros de tripulação. Ao longo do tempo os 11 supernovas adquiriram muita fama. Tanto na Grand Line quanto no Novo Mundo. Eles definitivamente iriam virar um mundo de cabeça para baixo. Não vimos quase nada deles lutando ou mostrando tudo. E seria incrível um dia quem sabe revisitarmos a jornada de cada um desde o seu início. A primeira metade de One Piece é sim conhecida como Mar da Sobrevivência. A saga dos supernovas. Mas só vimos a história do escopo de Luffy. Mas com alguns fragmentos podemos enfim classificar esses piratas. De acordo com sua força e seus feitos. Na 11ª posição podemos colocar Jerry Bonny. A capitão dos piratas Bonny. Que chegou ao arquipélago de Shaboud com uma recompensa impressionante de 140 milhões. No período de 2 anos é provável que a recompensa de Bonny tenha sim aumentado. Mas o número exato ainda é desconhecido por enquanto. Bonny possui poderes de uma Konami muito estranha. Um tipo Paramécia. Que permite ela manipular a sua idade juntamente com qualquer pessoa que ela toque a vontade. Não se sabe o quão forte ela ficou nesses 2 anos. Então ela poderia sim ser colocada no topo dessa lista. Quanto mais as suas habilidades forem sendo reveladas no decorrer da trama. Mas só vimos ela em batalha em um pequeno fragmento do filme The One Piece Stampede. Ela de fato possui uma Konami com um poder absurdo. Pois qualquer fruto que permita transformar seu inimigo é considerada absurda. O único problema disso o usuário precisa se aproximar do seu alvo. E como Rayling nos disse uma vez. Quanto mais fundo no mar do novo mundo. Mais monstros com haki de prever o futuro vão aparecer. Bom espero ver mais dos poderes de Bonny. Mas sem outros atributos que garantam a funcionabilidade dele. É impossível colocar a princesa Komilona em ranks maiores do que esse. Na décima posição temos Killer. Também conhecido como o Soldado Exterminador. Killer é um combatente temível e membro dos Piratas Kid. Com uma recompensa aí de 162 milhões. Ele foi um dos mais fortes a aparecer no arquipélago de Shaboud. Antes do salto do tempo. E após o timeskip. A recompensa de Killer foi aumentada para 200 milhões. O que mostra que ele é uma ameaça sempre crescente no novo mundo. No país de Wano Killer foi gravemente ferido. Quando se chocou contra Roronua Zoro. Mas não sem dar uma ferida desagradável ao espadachim membro dos Chapéus de Pai. O estilo de luta de Killer é sempre baseado principalmente na sua agilidade e velocidade. Para ele então dominar seus adversários antes que eles possam atacá-lo. Ou mesmo utilizar tudo isso para se esquivar de qualquer golpe. Tendo sido alimentada a força por um fruto defeituoso Smiley. A vontade de Killer foi completamente quebrada. E não se sabe se ele pode continuar sendo um pirata ou não. Mas sua força não deve ser menosprezada. Na 9ª posição Scratchman Apu indiscutivelmente o mais misterioso dos 11 supernovas. Junto com o Monge Louco. Mas Scratchman Apu é o capitão dos piratas no ar. Ele possui uma recompensa impressionante de 350 milhões no pós-timeskip. Com poderes de uma kunoi muito interessante. Apu pode usar sua música para prejudicar os outros. Quando visto que ele consiga até mesmo acertar um golpe no Almirante Kizaru. Lá no arquipélago de Shaboud. Estamos falando isso. Antes do timeskip. No momento Apu está servindo como um dos capangas do imperador Kaido. Infelizmente os plenos poderes de Apu não podem ser medidos nesse momento. Mas uma pequena cena nos chama a atenção aqui. Apu estava acompanhado dos numbers de Kaido. Bestas enormes que lembram demônios. E não sou de duvidar que Apu os controle utilizando a sua música. Sua luta musical inclui cortar oponentes. Ou mesmo explodir as ondas sonoras que ele emite causando efeitos devastadores. Mas se de fato ele conseguir domar monstros com seus poderes. Apu pode alcançar patamares ainda maiores. Na oitava posição Capone Beige. O capitão dos piratas Firetank é um lutador incrivelmente poderoso. Que já enfrentou os membros dos piratas da Big Mom. Com uma recompensa anterior de 300 milhões. Não deveria surpreender que Beige esteja aqui. Após os eventos de Holy Cake Island. É provável que a sua recompensa tenha aumentado aí enormemente. Embora o número ainda não seja conhecido pelo mundo. Capone comeu a fruta chamada Shiroshiro no Mi. Uma Kumano Mi do tipo Paramessa. Que lhe permite abrigar uma força maciça. De subordinados dentro do seu corpo. Assim como cavalos, canhões e salas inteiras. Ele manifesta esses objetos fora do seu corpo. Manifestando pequenas pontes por onde suas tropas saem. Beige literalmente se torna um castelo fortaleza. Um dos seus feitos mais impressionantes. É manter-se contra a Yonko Big Mom. Em seu estado de Big Fighter. Em virtude de sua alta durabilidade. Beige foi capaz de tomar vários golpes de Big Mom. O que é uma prova aí dos seus poderes defensivos absurdos. De fato Beige é um bom estrategista. Um bom atirador. E muito bom em defesa. Mas ele é ruim em ataque. Se ele não tiver sua equipe por perto. Acaba ficando completamente dependente dos outros. Para causar dano necessário. E assim derrubar personagens mais fortes. Mesmo assim não deve ser subestimado. Sétima posição. Basil Hawkins. O capitão dos piratas Hawkins. E um dos membros da tripulação de Kaido atualmente. Ele tem uma recompensa de 320 milhões. Por sua cabeça. Grande parte da força de Hawkins. Vem da sua Akumana. Conhecida como Wara Wara no Mi. Que lhe permite manipular e criar palha. Usando seus poderes para criar bonecos. Que lembram muito bonecos de Voodoo. Ele é capaz de redirecionar quaisquer danos físicos. Infligidos nele. A outra pessoa. Deixando ele ileso. Mas forçando a sua vítima a receber todo o dano. Que teria sido The Hawkins. Ele é capaz de resistir consecutivamente. A um chute. Uma explosão de laser de Kizaru. Com sua leitura de cartas. Ele pode saber quais as porcentagens de algo dá certo. Ou não. Que pode colocar Hawkins em um campo de comodidade. Pois ele pode ignorar batalhas que sabe que ele perderia. Hawkins enfrentou Horonua Zoro em Wano. E se manteve muito bem nesse confronto. Até mesmo ferindo o Esparachim com seus pregos no meio da batalha. Contra a Lau. Ele acabou encontrando uma derrota amarga. Hawkins tem um poder problemático. E difícil de ser contornado. É como se ele tivesse vidas extras em batalha. Você nunca irá derrotá-lo no primeiro combate. Sexta posição de S. Drake. O ex contra almirante dos fuzileiros navais. E o capitão dos piratas Drake. Ele se revelou sendo um agente secreto que lidera a unidade SWORD. Drake está atualmente atuando como um dos seis principais headliners. De Kaido. Sua Akuma no Mi. Permite que ele se transforme em um Alossauro à vontade. Cujo poder foi suficiente para danificar um pacifista. Mesmo antes do salto do tempo. Neste momento Drake é um dos personagens mais fortes dentro do país de Wani. Sem dúvidas Drake é um monstro quando se trata de poder. E principalmente durabilidade. Pois os Wans são pedras no sapato quando despertam. Nós realmente não sabemos do que ele é capaz. Mas ele fez o seu nome crescer muito durante o salto de dois anos. E seu fruto é problemático para ser nocauteado. Um dos marinheiros mais fortes sem qualquer dúvida. Na quinta posição Roronua Zoro. Combatente dos piratas do chapéu de palha. Zoro é um pirata conhecido por suas magníficas habilidades da espada. Ao longo dos anos o treinamento do Zoro o transformou em um pirata muito feroz. Capaz de se defender contra os inimigos mais difíceis que já vimos. Ele ganhou uma recompensa de 320 milhões. E ele foi capaz de se desfazer de pica sem muitos problemas. O que mostra o quão incrível ele é. Zoro certamente vai ocupar as posições mais altas de poderes. Pois ele nunca para de treinar. E sobe em níveis conforme o seu capitão também sobe. Com a espada Eima atualmente nas suas mãos. Seu poder destrutivo aumentou consideravelmente. Mas temos que considerar aqui os feitos de Zoro até esse momento. Pois ele lutou contra inimigos relativamente fracos. Como por exemplo Monet. Ou pessoas com mal match ups como Pika por exemplo. Que era um alvo muito fácil para o Zoro. Sabemos do potencial de Sparachin. Mas precisamos ver isso em uso. Quarta posição temos Uroldi. Também conhecido aí como o Monge Louco. Uroldi é o capitão dos piratas dos monges caídos. E ele chegou a achar Boldi com uma recompensa de 108 milhões. Que embora seja a mais baixa ainda é impressionante. Ao longo do tempo Uroldi se tornou muito poderoso. Tornando-se forte o suficiente até mesmo para derrubar um dos quatro comandantes doce da Big Mom Snack. Uroldi perdeu sua luta contra a Cracker sim. Mas conseguiu escapar de Holy Cake Eisend com sua vida. Sua recompensa atual é desconhecida. Mas é provável que seja muito maior do que era lá no arquipélago de Shaboudi há dois anos atrás. Vocês precisam sempre se lembrar que todos esses personagens não param de evoluir em força. E certamente isto também aconteceu com Uroldi. Que possui uma habilidade muito curiosa e perigosa se for aprimorada. Ele pode aumentar as proporções do seu corpo para quase de um gigante. Essa habilidade, por exemplo, aparenta muito aumentar a sua massa muscular. Fazendo com que ele conseguisse até mesmo passar o tamanho de Kuma. Mas o real perigo desse poder é que aparentemente ele converte o dano em força física. Se esse poder vem de uma Kuma no Mi ou não, não se sabe. Mas converter o dano recebido em força com um haki de armamento bem treinado. O tornaria uma bomba nuclear caso sobreviva aos golpes de monstros do nível de Kaido ou Big Mom. Na terceira posição, Trafalgar Lau. Capitão dos Piratas Coração. Lau serve como um dos piratas mais fortes da pior geração. Ele tem uma recompensa de 500 milhões. O que é uma boa demonstração do nível de ameaça que ele representa para o governo mundial. Lau possui o poder da Ope Ope no Mi. Que é descrita como sendo a Kuma no Mi suprema de todo o mundo. Quando se trata de habilidades de luta. Ele conseguiu se defender contra a do Flamingo. Ao mesmo tempo que também conseguiu ferir do Flamingo severamente. Acabou capturado por Hawkins. Mas isto ocorreu ao saber que seus amigos estavam sendo mantidos presos. Dentro da sua sala de cirurgia, Lau é praticamente invencível. Fazendo uso do seu Chambles para trocar de lugar ao nível de teleporte. Contacte e conferindo o poder de levitar as coisas. E sua Gama Knife causando danos severos. As possibilidades são infinitas. Tanto que o criador da One Piece escolhe cuidadosamente. Até mesmo cirurgicamente as lutas de Lau. Pois o seu fruto tem possibilidades quase infinitas para uma luta. Segunda posição. Eustas Capitã e Kid. Capitão dos Piratas Kid. Um dos supernovas mais ferozes da série. Antes do salto do tempo. Kid ostentava a maior recompensa entre todos os novatos. Chegou em Shaboud com 315 milhões. No momento sua recompensa havia crescido para um número enorme de 470 milhões. Kid tem o poder de uma Akuma no Mi ainda não nomeada. Mas do tipo Paramécia ligada ao magnetismo. Oda o colocou como sendo o rival de Luffy. Entre os supernovas. E também disse que Kid será muito importante para o futuro da trama. E de fato Kid é o único que encarou os três imperadores. Mesmo que isso tenha ali custado derrotas, fugas e um braço. Assim como Lau, o Kid possui um poder difícil de lidar contra espadachins. Ele pode simplesmente tomar as suas espadas. Ou repelir qualquer tipo de ataque de uma lâmina. Qualquer metal próximo se torna uma arma para ele. As possibilidades também se tornam infinitas. Ainda mais quando se entra na equação. A pergunta se Kid pode manipular ou não Kairoseki com seus poderes. Kid é um monstro a ser superado. E a primeira posição não pode ser diferente. Luffy o capitão dos piratas do chapéu de palha. E de longe o mais famoso entre todos os supernovas. Dentro da série de One Piece. Antes do salto do tempo. Luffy chegou a Shaboud com uma recompensa de 300 milhões. Embora muitas de suas façanhas acabaram sendo ocultadas aí pelo governo mundial. E não foram conhecidas pelo mundo. Depois de treinar com Rayling. A habilidade de Luffy cresceu espantosamente. Ele conseguiu derrubar inimigos como o Doflamingo e até mesmo o Cataculha. No meio disso tudo Luffy conseguiu prejudicar bastante a imagem de Big Mom. Quando escapou do seu alcance. E consequentemente acabou ganhando aí uma recompensa estratosférica de 1.5 bilhões. E acabou sendo declarado o quinto imperador do mar. Sem dúvida Luffy conquistou o seu lugar como sendo o supernova mais forte da série. E mesmo que você tente confrontar contra qualquer um dos outros anteriores. Para mim o que diferencia de fato a jornada de Luffy para ser o mais forte One Piece. É o fato de ele ter sido treinado por Silvers Rayling. Que o ensinou os conceitos avançados de Haki. E permitiu que Luffy evoluísse mais rápido que os seus concorrentes. Luffy ainda tem muitas coisas para nos mostrar. Como novas transformações. Despertar e claro a evolução do Haki do Conquistador. Os limites de Luffy ainda estão muito longe de serem alcançados. Considerando a sua idade e todos os seus feitos. Todos saúdem o futuro dos piratas. E é isso galera. Esses são os poderes dos supernovatos. O que vocês acharam? Discordam de alguém na posição da lista? Faz a sua aqui embaixo. Eu quero saber. Gosto de ouvir a opinião de vocês também. Quiserem complementar alguma coisa? Fiquem à vontade. Espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Se você gostou. Compartilhe aí com seus amigos. Para eles verem também. Porque o canal é de vocês. Muito obrigado. Até mais. Valeu por assistirem. Fui.